Aqui o Sarita está fazendo também uma gaiola do FUQ Agora tem que fazer a parte das carenagens Terminar de montar Santo Antônio E ajeitar aqui atrás Motor 1500 Pense no motorzinho bom Motorzinho bem feito Tem também a caixa da Variant A caixa mais reforçada Isso aqui é para meter nas trilhas O projetinho aqui vai ficar bacana Aqui, essa adaptação aqui achei muito interessante Os caras colocaram aqui a saída de ar E integraram no painel Isso aqui era um troço que podia ter vindo de fábrica Uma saída de ar no meio Capô pequeno Pouco peso Frente toda vazia Esquiva dá para caramba Primeiro temos que dar um trato na estética dele Pintar ele todo Pintar de preto vai ficar muito legal Pneus lameiros Agora sim O Fusca está pronto para ser pintado Meter nas trilhas O Fucão velho Gaiola cross Quebra caixa Agora sim Aquele retoque com massa ali Para preencher alguma imperfeição Vamos dizer assim Aqui é um painelzinho aqui Todo isolado Sistema de som O cara participando ali De uma corrida ali Curtindo um som Fica show de bola Tem que tocar um arranque Com esse escapamento furioso Eu falei antes Nós tínhamos que tocar um arranque Nesse Fucca Para ver que esse escapamento furioso Pouco trinque Nós devemos ter um ronco Mas isso aí deixamos para outro vídeo Vamos levar junto Para dar um certo Para dar um certo Para dar um certo Essa aqui vai ser a primeira gaiola Com lugar para piloto e copiloto Como é que é? Piloto e navegador Olha lá Olha que trigo que está sendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Olha o fogão, parece uma estrela da um seteira do lado da foto. Amém. 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 Amém.